É sempre emocionante, isso não passa não. Cada vez que você chega lá e vê a bandeira subindo, é uma emoção muito grande. A gente sempre entra pra ganhar, sempre. Na equipe a gente vai, tendo chance ou não tendo chance de disputar, toda prova que a gente entra, a gente tenta fazer o melhor e tentar ganhar a competição. E não vai ser diferente agora nesse ano também. Olha, tem várias equipes muito fortes, alguns atletas medalhistas olímpicos, tem campeões olímpicos, como o Patrick da Ucrânia. Diquet, que é um recurso mundial hoje, vai estar presente, que é um turco. A equipe turca é muito forte, a equipe da Ucrânia é muito forte, a Rússia é muito forte. A China, especificamente a China, talvez será o adversário mais forte que a gente encontre lá. Hoje você pode contar que metade dos atletas que vão estar disputando ali são atletas que correm o circuito mundial civil também. O primeiro jogo mundial militares que eu participei foi o primeiro em Roma. Então nós tínhamos uma equipe muito boa, então nós chegamos lá, não fomos tão bem na competição, estávamos melhores nos treinos, mas ficamos em 9º lugar. Depois, em 1999, o Brasil não mandou a equipe, foi só um atleta que representou o Brasil no tiro. Em 2003, não houve tiro nos Jogos Mundiais Militares. Em 2007 e 2011 eu participei novamente. Em 2007, na Índia, nós fomos 4º colocados por equipe, empatados com a Rússia em terceiro, mas pelo que até o desempate a Rússia acabou atacando com a medalha de bronze. E em 2011 nós fomos campeões. Então temos uma expectativa boa aí pra frente. Eu sou o Júlio Almeida, eu represento a Força Aérea, eu represento o Brasil. Eu sou o Júlio Almeida, eu sou o 일�os maisですね um Fingo. E aí A CIDADE NO BRASIL